No capítulo anterior Tudo começou quando eu conheci um homem unionado e a gente namorou por muitos anos Mas eu engravidei dele e quando ele soube que eu tava grávida Ele me mandou abortar E como eu não quis abortar ele me abandonou E a senhora sabe onde está esse homem? Na mesma época ele morreu num acidente de avião E como sua filha desapareceu? Uma noite eu tava andando com ela na rua e eu fui atropelado e eu me perdi dela Tá bom quanto? Quanto que você quer pra esquecer esse caso e não ajudar aquela família ainda? Eu pago quanto você quiser O senhor tá me subornando? Eu não quero nenhum centavo seu E se você é mesmo amigo da família porque não quer que Dona Lena encontre sua filha? Eu não tô acreditando numa palavra que sai dessa tua boca Eu não vou parar as investigações agora Sai do meu escritório Deixa eu ver, Sandro Santamarina Achei, procurado Sandro Santamarina assassinato Associação Criminosa e Roubo Data de nascimento 19 de agosto de 1957 Idade 64 anos Naturalidade Rio de Janeiro Filha Jéssica Santa Marina Morreu a altura 1,78 Pele branca Cabelo branco Eu sabia Era o que eu precisava pra denunciar esse maldito Fique agora com o capítulo de hoje Eu voltei do inferno Maria José Tudo é tão real Simple, simple e original Le pones alas a meus sueños Le pones rumbo e direcção Te has convertido em meu equilíbrio Dibujando meu caminho Estão escrito no princípio para ti Antes de ti Não havia ilusão Não havia um motivo Antes de ti A vida não pintava a minha favor Antes de ti A vida não me obrigou A ser distinto Antes de ti Antes de ti A vida não brilhava A ver se esmendou Quero vivir mis dias junto a ti Hacerte una promesa Rumpamos todos los esquemas Rumpamos todas las cadenas Eres tú Eu voltei do inferno Maria José O que foi meu amor? O que aconteceu? Ela tá aqui Eu vi ela Eu vi ela Marcos Eu vi a Jéssica Jéssica Meu amor Isso foi só um pesadelo Essa mulher tá morta Tá bom? Deita vai dormir Mais um pouco vai Tchau 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 Como vai senhora Regina? Sandro Santa Marina Agora só me dá um motivo Pra não te denunciar Pra polícia Como assim? Me denunciar? Eu descobri tudo Sandro Você é um foragido Tá envolvido em assassinato Em roubo Você é um criminoso Olha só Você vai ficar bem caladinha Não vai dizer nada a ninguém E eu te dou uns 80 mil reais 90 mil reais 100 mil reais 500 mil Anda dá seu preço Escuta aqui seu velho nojento Eu já falei que eu não aceito Seu dinheiro sujo E como você já sabe Eu sou investigadora Eu descobri onde você mora Então amanhã Mesmo tem polícia Batendo na sua voz E como você já sabe E como você já sabe Picture yourself Picture yourself In a boat On a river Tangerine trees And marmalade skies Somebody calls you You answer quite slowly A girl with Caritas Feltas Mônica Você nunca me disse nada da sua família né Onde tá sua mãe Seu pai Bom Meu pai eu sei que ele tá morto Morreu num acidente de avião Agora minha mãe Eu não sei onde ela tá Não sei o que aconteceu com ela Mas você não acha que sua mãe tá morta também Não Meio que Eu sinto que ela E que ela tá mais perto de mim Eu imagino Será que pergunta Por mim Onde estará O meu amor Eu vim aqui saber se realmente não aceita minha proposta para não me entregar pra polícia Não Eu não aceito nenhum centavo do seu dinheiro sujo santo Eu já falei E não estou disposta a voltar atrás Amanhã mesmo você vai estar atrás das grades Vai se arrepender muito por isso Regina Investigadorazinha de bosta Eu vou te mandar o endereço do escritório dela Uma vida mal acostumada Eu achava que tinha de tudo De repente deu uma virada e mudou meu rumo Um olhar que me olhou diferente Vi meu tudo ficando de lado De repente dei oi pro presente Tchau pro passado Me apaixonei na mesma hora Pra quem nada faltava Olha só agora Tá faltando um passo pra abraço E um abraço pro primeiro beijo Tá faltando coragem Quem é o senhor Eu preciso que a senhorita venha conosco Por que esse carro tá indo naquele estacionamento abandonado? Eu vou ver Que que isso? Por que vocês me trouxeram pra esse lugar? Me levem pra casa agora Senão eu vou chamar a polícia Não por favor Não faça nada Por favor Você vai aprender A não se meter Onde não é chamar Investigadorazinha de merda Meu não, Sandro, por favor Não por favor Não faz nada Não faz nada Não faz nada Por favor Não por favor Não por favor Você vai aprender A não se meter Onde não é chamar O investigadorazinha de merda O não, Sandro, por favor Com aочки A não se sistemas Não faz nada O meu não é camada Não faz nada